Obrigado. 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 Al-Ridwan Mohamed Asif Ali Suhail Present, sir Itsham, Imad Itsham Present, sir Fahad Iftikhar Fahad Hafiz Fazan Bhatt Hafiz Fazan Bhatt Ramza Tahir Itsham server Present, sir Hassan Ali Present, sir For him, Shahzad For him Mohamed Hassan Mohamed Hassan Mohamed Hassan Mehdi Mohamed Dawud Mansour Fahad, sir Hamzad Ramzan Yes, sir Assam Sadiq Yes, sir Unshan Shahid Yes, sir Mazar Yes, sir Shahriya Shahriya Umar Farog Umar Farog Umar Hayat Umar Hayat Bukas Yes, sir Mujtid Amir Present Fahil Karim Bukhdi Present, sir Suleiman Ahmad Bhatt Zahir Iftikhar During the attendance Kisina Joined Kya Sir Zahir Present Zahir Present Or Jee Kisina During the Kuran Shazad Zahid Okay Jee Or During the Or During the Tendence Yeah I'm 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 o 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 Então, esse é um exemplo que você pode fazer uma coisa que você pode fazer. Então, Posso fazer uma facção que você fez um conjunto de 3 ou 4 a 1, que o trabalho de um conjunto com um conjunto em um conjunto, como em IC tem um conjunto de negatively trabalhador. Depois de fazer uma diferença entre uma nova construção. Então, uma linguagem do que você e a do que você deve mais alguma forma. A verdadeira muito. Então... O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Obrigado. Então, não tem necessidade. Temprature, o que você fala, essas coisas são as coisas. Mas se você vê, você pode fazer 40x1. Agora, eles investem e eles investem, eles investem, eles investem, eles investem, eles investem, eles investem, eles investem para o seu dinheiro. 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 E fazer uma produção que pode fazer um produto. Eles precisam investir muito tempo em. E não tem muita coisa. Eles investem para o seu dinheiro. Eles investem muito em temperaturas. Então, você vai ter que muitos usuários em sua vida? Para você, em Inia, MENGAY FON, NÃO FONTOS. E GENERAL DE A HANDA, NÃO FONTOS. E A GRANÇÃO. E A GRANÇÃO QUE TE AIS GENERAL DE AINHOVOS. E A GRANÇÃO QUE EU NÃO PRAPAR NAVIA. a 35 se upar mtl que com honne laggiati temperature na tonha n'e solter develop kar di que batery 80 ke upar jap jati é toho zyada heat up mtl que zyada charging mangati é or zyada heat up hotei é toho unha n'e ati pe rakhdi é esco constantly que jaha mtl que weather zyada garam en ae emerging trends que o pará articles bê aksar ater rath égur que magazine ou isra ghiab log dekhen to ispa bada on and off articles or israki bady jisko thoda interest for they can read it ispae pe chisinha hati nathin ap libao vilkul thik hain agar kisi eke component ko paketan to ispa baut zyada research eke features keu par baut 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 research eke search papers ya isra eke chisinha yehi hain basically kia pek component eke bandas ke field electronics ke field eke anadari harik angle ko analyze kera agar kut temperature pe working karat us har angle ko dhekhe ga bus kip search articles ho sakti so hum isco yani ke production engineering E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.